O grito que dá medo, as palavras que machucam, o tapa que deixa ferida na alma. A violência nem sempre é fácil de se perceber. Às vezes vem disfarçada de ciúmes, sentimentos de proteção e controle. Nessa nova temporada do Contando Causas, o podcast do STJ traz as formas de violência doméstica, como denunciar e retomar a vida longe do agressor. Afinal, quem ama não mata. Confira o podcast completo no Spotify e em outras plataformas de áudio.